E um jovem de 24 anos morreu eletrocutado ontem à noite na cidade de Altos, a cerca de 30 quilômetros de Teresina. Segundo informações coletadas junto ao Instituto Médico Legal, o fato aconteceu durante a breve chuva de ontem na rua Colônia. O jovem de 24 anos, José Adailton, não resistiu a uma descarga elétrica da rede de energia e morreu. Nós tentamos contato com a assessoria de comunicação da Eletrobras Piauí sobre esse caso, mas ainda não obtivemos nenhuma resposta.